Quando a dor é muito forte e a paz não reina mais Quando a luta é constante e as forças se esvai Quando o amor que muitas vezes insiste em se acabar Mas se os homens olham os atos, Deus considera as intenções Há uma certeza sim, olha pra dentro e vê Um Deus em teu socorro, com amor que não descansa Há uma certeza sim, olha pra dentro e vê Um Deus em teu socorro, com amor que não descansa Se não nascem mais os sonhos, nem mesmo olha para trás Se depara com o presente e vê que quase se desfaz Não desista assim tão fácil, há motivos pra tentar Seja forte, tem coragem, vale a pena continuar Há uma certeza sim, olha pra dentro e vê Um Deus em teu socorro, com amor que não descansa Há uma certeza sim, olha pra dentro e vê Um Deus em teu socorro, com amor que não descansa Um Deus em teu socorro, com amor que não descansa